Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal, aqui é a Joyce Mendes, hoje eu vou mostrar os presentes que eu ganhei de aniversário dos meus fãs e eu vou gravar esse vídeo em duas etapas, vamos para a primeira! Essa boneca eu ganhei da Bianca, ela é linda demais Esse vestido eu ganhei da Célia Olha que lindo esse vestido Essa jaqueta eu ganhei da Catarina Olha, eu amei essa jaqueta, principalmente a cor dela que é muito linda Adoro ganhar presentes Essa blusa que é muito quentinha, muito gostosa também Eu também ganhei da Catarina Adorei A blusinha também é da Catarina, muito linda Esse presente é da Terraço Eu vou abrir Eu vou abrir Uma blusinha Uma blusinha E uma Uma taça Então, tem um papelzinho aqui dentro Olha, uma cartinha Vou ler para você Belíssima Para nós da Terraço Você é grande campeã Orgulho Um brinde a você Feliz aniversário Beijinhos Ana Lúcia Lopes Ana Lúcia Lopes E Ana de Paula Então, muito obrigada também pela cartinha Gente, muitos presentes eu já abri porque eu fiquei curiosa, queria ver o que que era Então, eu vou mostrar para vocês É um tênis Olha que lindo esse tênis Olha para você ver Assim Gente, esse tênis eu ganhei da Matos É lindo demais, né? Esse tênis, ele acende, olha Vou mostrar para vocês Ó, esse aqui eu ganhei da Maria Eduarda São chocolates Esse aqui eu ganhei da Puro Charme São chocolates também Esse aqui eu vou ler porque tem um cartãozinho aqui Minha flor Que Deus te abençoe Ana e Bel Beijos Te amo Esse é branco Ah, branco Branco Ah, viu como é que é bom falar aqui Eu gosto de chocolate branco Depois vem tudo branco Ai, meu Deus do céu Esse aqui também é chocolate de coelho, gente Olha que legal Ai, meu Deus do céu Não dá nem vontade de comer, é tão bonitinho Gente, esse presente eu vou abrir junto com vocês Eu não abri ele ainda Eu estou muito curiosa para saber o que que tem aqui dentro Então, vamos lá, né? Gente, eu esqueci de falar para vocês quem que me deu esse presente Quem me deu esse presente foi Blessing Girl Muito obrigada Agora eu estou curiosa Agora eu estou mesmo curiosa Vamos lá, vou abrir esse próximo Ai Ai Então, gente, eu vou ler para vocês Nossa, que lindo Querida Joyce Este momento é todo seu Curta, brilhe e viva intensamente este dia tão especial Que o seu caminho seja sempre iluminado, parabéns Feliz aniversário, gatinha Queremos compartilhar com você a alegria desse momento Assim, enviamos esse presentinho para que você sinta um pouco da magia de vestir sonhos Esperamos que goste Beijos Agora vamos ver, né? O que que há aqui dentro Um monte de coraçãozinho Que lindo Nossa senhora Que lindo que ele é É uma florzinha com uma camerazinha Também atrás dele tem uma florzinha Então, quem gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no meu canal Espalhe esse vídeo nas redes sociais E um beijo E um beijo Música E um beijo Música 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 Obrigado.